Será que o gato pode comer batata doce? Batata doce pode fazer mal para o gato? A batata doce é um alimento nutritivo, cheio de fibras e vitamina A. Mas será que o que é bom para nós, humanos, também é bom para os nossos gatos? Para começar, é importante entender que os gatos são carnívoros estritos. Isso significa que a maior parte da dieta deles deve ser composta de carne. Portanto, alimentos vegetais, como a batata doce, não são essenciais para a dieta de um gato. Mas é seguro dar a batata doce ao gato? A resposta é sim e não. Batata doce cozida, em pequenas quantidades, pode ser oferecida ao seu gato como um petisco ocasional. No entanto, nunca dê batata doce crua ou com casca, pois ela contém compostos que podem ser tóxicos para os gatos. Se você decidir dar batata doce ao seu gato, cozinhe bem o alimento e ofereça em pequenos pedaços para facilitar a digestão. Também é recomendado consultar o seu veterinário antes de fazer qualquer mudança significativa na dieta do seu animal. Tchau! 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 Obrigado.